Oi, a Lyukes aqui, quem mais poderia ser, não é mesmo? Olha o pudim ali mano, acabou de acordar mano, acabou de acordar na caminha alta dele O pudim é antissocial né, ele gosta de ficar separado dos outros né mano E Snow tá aqui embaixo procurando alguma coisa, deve ter visto uma baratinha, sei lá E aqui em casa eu tenho um bebedouro automático pros gatos né cara E esse bebedouro fica o dia inteiro soltando a aguinha assim né, como se fosse uma pia Só que esse negócio mano, fica com barulho de mijo o dia inteiro cara Aí sempre parece que tem alguém mijando dentro de casa, tipo 24 horas por dia tem alguém mijando velho Mas pelo menos os gatinhos tem água legal pra beber né velho Apagar essas luzes aqui, apagar a luz da cozinha também né, porque energia não dá em árvore O vídeo de hoje ia ser um pouco diferente Ia testar vários jogos nesse monitorzinho novo que eu ganhei Ia testar Minecraft, ia testar Call of Duty Mobile Ia ver como que ficavam os jogos né, nesse monitor gigante Porém eu vou deixar isso pro próximo vídeo mano, então fiquem ligados aqui no canal Esse monitorzinho aqui cara, é um monitor de 49 polegadas que eu recebi da Pichal Pois é mano, ele é da marquinha da Pichal mesmo E o nome desse monitor é o Cepheus V49 Pro mano Ele é um monitor que é equivalente a dois monitores, um do lado do outro, tá ligado? E cara, depois que eu comecei a usar esse monitor mano, meu setup nunca mais foi o mesmo velho É incrível esse negócio cara, é absurdo, olha o tamanho disso aqui velho Quem tiver interesse em saber um pouco mais desse monitor, tem um vídeo meu aqui no canal só sobre ele E eu vou deixar o link dele na descrição também Mas agora bora pro que importa aqui né Quem assistiu aí o meu último vídeo, antes desse, literalmente meu último vídeo cara Viu que eu comprei esse Nintendo 2DS aqui né Deixa eu abrir a porta aqui que o pudim quer entrar Olha como vai, olha, olha como vai Aí eu postei né, um videozinho aqui mostrando que eu tinha comprado né, esse Nintendo 3DS aqui Na verdade é o 2DS né, desculpa de novo pelo... eu sempre confundo Mas é porque é a mesma coisa sabe, só muda que eu não tenho 3D esse daqui E esse daqui cara, é o Nintendo 2DS XL né Mas enfim, tá aqui o videogamezinho né, já instalei aqui vários joguinhos tal, muito legal E eu tô muito satisfeito com o meu Nintendo 2DS que eu comprei no AliExpress por 600 conto Sim, eu paguei 600 conto nesse 2DS XL Porém esse Nintendo 2DS aqui né, quem assistiu o meu último vídeo viu que é um Nintendo 2DS modificado né cara É um Nintendo 2DS que a empresa recebe, desmonta ele, troca a carcaça, dá uma consertada Então é um Nintendo DS original, que ao mesmo tempo não é tão original assim sabe Daí vamos lá, o que aconteceu cara Eu tava de boa aqui navegando pelo meu Instagram né, até que um rapazinho me mandou mensagem Falando né, eu vi que você gosta de Evangelion e tal, eu tenho uma empresa, eu tenho uma marca de roupa E eu faço roupas de Evangelion, queria saber se eu não tinha interesse e tal E ficar com algumas pra você poder mostrar pra rapaziada e tal Daí assim, como eu gosto muito de Evangelion né cara Pra quem não sabe o que é Evangelion, é o anime dessas minas aqui ó, olha só É um anime muito legal cara, recomendo Mas e aí esse carinha falou né, que ele tem uma marca de roupa, que ele tá fazendo algumas roupas de Evangelion e tal Perguntou se eu tinha interesse Eu falei, lógico que sim, eu acho muito da hora E ele mora aqui perto da Liberdade, então a gente meio que marcou de se encontrar pra ele poder me dar algumas camisas Só que aí ele me mandou uma propostinha da hora né, ele viu que eu tenho bastante teclado E ele falou assim Coelho, você tem interesse em trocar um Nintendo 3DS XL por um teclado? Aí eu cheguei e pensei, pô mano, eu acabei de comprar um 2DS agora, tá ligado? O que que eu vou fazer com 3DS XL mano? Lógico que eu quero, olha como podia estar lindo aqui na janela mano, que lindo Aí ele mandou aqui né, alguns vídeos né, mostrando como tá o DS mano, e se liga cara Tá novinho velho, olha isso Ele mandou aqui o videozinho e tal, mostrando E ó, tem carregadorzinho original, eu não tenho carregador original de 3DS E tem dois jogos originais cara, que é Pokémon tá ligado? E tipo assim, eu amo Pokémon Esse 3DS que ele tem é bloqueado, não é desbloqueado, ou seja, é um 3DS 100% original Com carregador original, com jogos originais E eu achei muito top mano, eu pensei, putz, agora eu tô com vontade de ter um 3DS 100% original aqui velho Só pela coleção mesmo, e pelo menos vai dar pra jogar uns Pokémon né, já que vem com Pokémon nele original E assim, Pokémon é um joguinho que dá pra ter bastante hora de jogo Daí assim, eu achei a oferta dele uma oferta muito boa né, tipo pô, um 3DS novinho Com carregador tudo original, tudo certinho Ele poderia vender né, esse 3DS por um preço bem legal Mas como ele quer trocar comigo por um teclado, eu falei Mano, vou ver um teclado bem da hora aqui pra poder mandar pra ele Aí eu resolvi pegar esse tecladinho aqui mano Que é um teclado que eu sinceramente gostei muito De todos os teclados que eu já recebi aqui do canal Esse daqui é um dos meus preferidos Porém ele falou que ele tava querendo um teclado 75% e tal E eu tenho um pouco 75% né mano Que é esse tecladinho aqui mano É um tecladinho muito bom, da Skylong Muito bonito também E ele super gostou, ele achou muito da hora Ele falou, pô, tem um setup branco Então esse teclado vai ficar muito massa Então é isso, eu vou dar esse tecladinho aqui Em um Nintendo 3DS XL com dois jogos originais Carregador original, tudo original, tudo certinho Agora minha única preocupação é Será que esse cara existe? Ou será que ele é um sequestrador? Descubra no próximo episódio Brincadeira gente, não vai ter próximo episódio Vamos continuar nesse vídeo mesmo Mas é isso, eu vou guardar esse tecladinho aqui de volta e tal Vou preparar tudo aqui Porque a gente já vai lá pra rua Vou aproveitar que eu vou na liberdade, né Buscar os negócios com ele Vou comprar um sushizinho também pra me comer Porque eu amo sushizinho E é isso né mano O vídeo de hoje é uma caçada gamer Pois é, vamos na caçada de um 3DS 100% original E é isso mano Se você curtiu esse tipo de vlogzinho Comenta aí Porque eu preciso muito saber, sabe Porque eu fiquei muito tempo aqui no canal Fazendo só o mesmo estilo de vídeo Que é aqueles vídeos pobre Mostrando as coisas Então quando eu faço um videozinho assim diferente Muita gente pode não gostar Então eu preciso do feedback de vocês, beleza? Mas é isso mano, bora lá agora E espero que vocês gostem E dá like aí pra poder me ajudar Rapaziada, eu achei que meu cabelo tava um pouco grande Daí eu pedi um foster pra cortar pra mim E ele acabou de dizer que não sabe o que tá fazendo mano Então se meu cabelo ficou uma merda Vocês já estão ligados né velho Cara simplesmente tá pegando a tesoura e tá cortando reto aqui Onde ele acha que tem que cortar, tá ligado velho Vale falar aqui da última vez que encontrou o seu abril Tá, a última vez ficou boa mano Mas nunca me senti curtindo esse esqueminha aqui Mas é isso gente, agora eu estou de cabelo curtinho Não dá pra ter muita noção se tá legal Porque meu cabelo molhado não ficou muito bom Top 10 barbeiros Mas agora eu vou lavar ele Vou secar e vamos ver se o foster mandou bem dessa vez velho Porque a última vez ficou legal mano Então eu acho que ficou igual da outra vez Se eu não puder não tá exatamente igual da última vez A última vez ficou incrível Você ficou aí pagando um pau Ah, meu cabelo tá top Mas é isso gente, vou tomar um banho aqui Vou secar o cabelo e a gente vai lá buscar o 3DS Estou arrumadinho Wow Peguei aqui o tecladinho né Pra poder levar Wow Mas eu acabei esquecendo de mostrar né O meu cabelo até que ele ficou legalzinho Ficou no tamanzinho que eu gosto Ele não secou 100% ainda Eu não gosto do meu cabelo quando ele tá molhado Eu não acho que ele fica muito legal E geralmente eu passo um creminho também Pra fazer uns cachinhos, tá ligado? Mas vou passar hoje não Porque eu vou de toquinha mesmo Mas é isso mano, bora lá E vamos torcer pra dar tudo certo Cheguei aqui na Libinha né Como sempre Foster veio comigo Ele tá levando um tecladinho pra mim Eu pedi pra ele vir comigo né Porque teclado é muito pesado né Daí ele faz esse trabalho pra mim mano E aí tá de boa aí velho? Eu tô aqui fazendo Fosca direto Tá um solzinho delicioso Olha só Queimando o coco Deve tá sem zoa Quase uns 30 graus aqui mano Tá demais Semana passada tava tão bom Tava friozinho Com sensação agora Mas é isso Eu tô indo lá pro metrô agora Porque ele tá me esperando no metrô E eu já vou aproveitar e ver se eu compro um sushizinho que eu gosto também É isso Chegamos aqui no metrôzinho da Liberdade Vamos ver se a gente encontra o brother Encontrei o brotherzão aí ó Ele que faz as roupas Aí se liga mano Tudo embaladinho aqui ó Direitinho Aí ele faz umas camisas maneiras de Evangelion Tá ligado? Inclusive vem com os adesivinhos Chegando em casa eu mostro o melhor pra vocês E aqui tá o 3DS cara Tá novinho, novinho Perfeito Vem com dois joguinhos Aí ó Tem aqui o Pokémon Y e Pokémon Safira Que é um dos meus preferidos Eu jogava no GBA essa porra E é isso E o Foster teve a brilhante ideia De gravar um vídeo inteiro Com a câmera do 3DS A gente vai ver se a gente bota isso pra frente Agora uma pausa rápida Pra gente poder falar da Blaze Blaze é o maior site de jogos da internet É um site onde você pode colocar dinheiro E jogar alguns jogos Pra tentar ganhar mais dinheiro Porém esse site é um site pra maiores de 18 anos Então se você não tem 18 anos Já pula esse anúncio pro final Na Blaze você pode jogar vários jogos Como o Mine O Crash O Double O Dice O Blink Dentre vários outros Mas lembra que é um site Que tem bastante risco de você perder dinheiro Tá mano É um site pra você brincar com dinheiro Então antes de colocar seu dinheiro Leia o regulamento do site direitinho E se você quiser botar também mano Coloca aí o mínimo do site Que é 40 Pra você poder ir testando Não vai inventar de colocar dinheiro Que você não pode Beleza E esse é o Crash O Crash funciona da seguinte forma Você vai escolher um valor Vai clicar em começar o jogo E um gráfico vai começar a subir Quanto mais o gráfico subir Mais dinheiro você ganha Porém você tem que clicar em retirar Antes do gráfico quebrar Porque caso o seu dinheiro esteja lá Quando ele quebrar Você vai perder tudo Lembrando que esse número aqui É o valor que esse dinheiro vai multiplicar Então caso você tire no 3 Vai multiplicar por 3 Caso você tire por 4 Vai multiplicar por 4 E é isso aí Essa é a Blaze Caso você queira jogar Use esse código aqui embaixo Que você vai ganhar um bônus de boas-vindas De até mil reais E algumas rodadas grátis E o site aceita várias formas de pagamento E a melhor delas é o Pix Porque com o Pix do dinheiro Já entra na hora E caso você tenha qualquer problema no site Você pode entrar em contato com eles Direto pelo site Que eles tem suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Mas agora bora voltar pro vídeo Porque tá muito legal É isso A gente dá uma pausinha aqui No parquezinho da liberdade Que é onde a Beli Belinha Dançou no vômito Não sei se vocês lembram Incrível A gente vai tirar umas fotinhas aqui E pras camisas dele, mano Vou deixar o Instagram dele aí Na descrição Ele faz umas camisas muito daora De Evangelion E... Aqui ó Eu já tô vestindo uma aqui ó Eu já ia virar Toda Mas é isso Eu vou tirar umas fotinhas aqui agora E depois é isso Mas é isso Tiramos as fotinhas O Foster vai botar algumas fotos aí Que a gente tirou Eu acho que ficaram muito legais Vou postar lá no meu Instagram Então me sigam no Instagram Pra vocês poderem dar um likezinho lá pra ajudar Eu gostei muito da camisa, mano Sem zoas Porque é uma modelagem oversized Eu sempre falo que eu gosto muito De modelagem oversized Que é essa... Esse estilo de camisa Que parece que é meio... Que mais largo, tá ligado? Ele não é uma camisa grande Mas é uma camisa que dá uma impressão Que é mais largo Eu acho muito da hora Então eu vou deixar o Instagram dele aí na tela E lá no meu Instagram Eu vou deixar lá também Pra vocês poderem seguir ele E dar uma forcinha lá nas camisas dele Que tá muito da hora, cara E o precinho tá bacana também Mas é isso, rapaziada Cheguei em casa Wow E se liga nas camisas do cara, mano Muito brava, velho Tem essa aqui, ó Do Eva Tem essa daqui do End of Evangelion, né Que é o final do anime e tal Não vou falar muito pra vocês não tomarem spoiler Mas a camisa tá muito top E vem até com adesivinho, mano Muito cuidadoso Muito legal Então você que gosta de Evangelion aí, mano Se quiser dar uma força pro trabalho do cara Eu vou deixar o Instagram dele aí no comentário fixado E no primeiro link da descrição também, mano Que vale a pena, cara Eu gostei demais das camisas Essa daqui já é minha preferida Eu vou usar bastante Inclusive eu vou usar ela hoje o dia inteiro Que eu vou sair daqui a pouco Eu vou com ela, mano Mas enfim, né Já pra poder mostrar pra vocês O quão portátil É o Nintendo 3DS Olha só Eu já trouxe ele no bolso, filho Yo E cara, eu gostei muito desse 3DS aqui Porque ele realmente tá muito bem conservado Ele só tá meio sujinho, né Porque ele só pegou e trouxe, tá ligado Nem limpou muito, nem nada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Se liguem, ó Ele mandou aqui, né Capinha que veio Capinha aí do 3DS Abrindo aqui a gente tem o 3DS, né Esse aqui no caso é o 3DS XL Ele é só o 3DS, tá Ele não é o Neo 3DS E veio aqui também com dois joguinhos, mano Veio aqui o Pokémon Y Que é muito bom E veio aqui também o Pokémon Qual que é esse? É o Alpha Safira Esse daqui eu vou jogar bastante, cara Porque eu jogava muito o Safira de GBA, mano Foi o primeiro Pokémon que eu joguei na vida Foi o Safira de GBA, tá ligado Então esse daqui é meio que um remake, tá ligado Vai me dar uma nostalgia muito top, mano Nossa, eu curti muito Queria esses dois jogos Aí vamos abrir ele aqui, né Vamos ligar Ele tá funcionando direitinho Depois eu vou dar uma limpeza nele e tal Vou deixar ele zerinho Vou trocar essa película Que tá meio cheia de pontinha de caneta E cara, esse 3DS aqui Ele tá novinho e folha, mano Ele tá tipo bloqueadinho Ou seja, pra gente poder jogar nele Vamos precisar botar o jogo original Pra quem não sabe, né O 3DS a gente põe um jogo aqui embaixo Eu só não sei qual posição que é Vamos colocar o Alpha Safira aqui Pra que é assim Não, é invertido É, eu vou botar o jogo aqui Vamos apertar E vamos ver o que acontece Porque eu nunca botei um jogo no 3DS, cara Onde que aparece o jogo aqui, mano Entrada de cartão de jogos está vazia Tá, não reconheceu o jogo Começamos mal, começamos mal Talvez esteja um pouquinho sujo aqui, mano Aí, ó, foi Uma coisa que eu acho palha, né Do 3DS normal É que a entrada de fitinha Ela fica aberta, sabe Não tem uma tampa Isso é muito ruim Porque entra poeira e tal E pode acontecer isso, né De bugar às vezes e não funcionar Mas é isso Troquei aqui pra camerazinha da GoPro, né Pra gente poder ver em primeira pessoa E vamos pegar aqui já, né, mano O 2DS pra gente poder comparar, velho E se liguem, mano A diferença dos dois Eles têm uma diferencinha de tamanho Mas a tela é basicamente a mesma coisa A diferença do 3DS normal pro 3DS new, né No caso, esse aqui É que tem esse analógico E o gatilho atrás, né Esse daqui tem só dois gatilhos Esse daqui tem quatro gatilhos E esse modelo aqui tem alguns jogos Que lançaram só pra ele e tal Que esse daqui não tem, mano Aí esse daqui, né Eu vou usar ele pra poder jogar tudo Que é jogo que eu quiser, né Porque ele é... Ele tem aquelas manhas, né Que vocês estão ligados E já esse daqui Ele é mais originalzão, mano Esse daqui eu acho que eu vou manter A originalidade dele Porque como eu já tenho um manhado aqui Eu não preciso, né De dois Nossa, o cara já mandou aqui Com o savezinho dele, cara Ele deve ter jogado bastante Pokémon, cara Mas lógico que eu vou criar Um savezinho pra mim, mano Mas olha isso aqui, velho Esse jogo ele não tem 3D Que por algum motivo Os jogos de Pokémon do 3DS Eles não fizeram 3D Pra maioria, tá ligado? Ah, vamos ver se a gente consegue Entrar numa luta aqui já Com o Pokémonzinho, velho Vamos ver quais Pokémons Que o carinha tava usando, mano Nossa, ele já tá longinho já Ele já tá num lugarzinho Que dá pra pegar as bikes, velho Que da hora Vamos aumentar o som Aí, ó, o somzinho Pô, eu achava esse Pokémonzinho Muito da hora, mano Vamos lá, ó Fight Ah, mano Durante a luta o 3D funciona, cara Que da hora Será que é só durante a luta? Enfim, mano Ignora a parte do 3D Eu acho que eu que tava sendo burro mesmo Mas enfim O cara tá aqui, ó Com o Charmanderzinho, né Charizard, na real Bora comer esse Pikachu Da Deep Web aqui Olha aí A Hit Kill, mano Ah, que da hora, cara Que da hora, mano O joguinho tá funcionando legal Cara, esse jogo ele tem 3D, sim Só que eu acho que o 3D Só funciona na luta, mano Acho que é isso Acho que o 3D só funciona na luta, gente Vou entrar em outra luta aqui, ó O 3D só funciona na luta, mano Tá explicado É engraçado que esse jogo Ele dá lag no próprio DS, né, mano Impressionante Como a Nintendo nunca Nunca foi de ter os jogos Otimizados Pra própria plataforma Mas legal, cara As lutinhas em 3D Ficam da hora, mano Eu só joguei no 3DS Usando o 3D, cara No old 3DS, né Que a tela dele é pequenininha E fica bem ruim Nesse daqui o 3D já é bem melhor, mano Vamos testar aqui o outro jogo Pra ver se tá funcionando também Vamos tirar esse Pokémonzinho aqui Vamos botar aqui agora o Pokémon Y Que é outro Pokémon também Que eu nunca joguei, velho Esse daqui eu já tinha jogado no GBA Eu tava curioso pra jogar ele no 3DS Já esse daqui eu nunca joguei mesmo, velho Só testei mesmo Aí, ó, reconheceu aqui O menuzinho fica em 3D também Eu não sei se vocês conseguem ver o 3D Acredito que não, né Por causa da câmera Aqui em cima vocês podem ver Que tem umas manchinhas, cara Mas isso aqui é tudo meio que uma colinha, sabe Se passar a unha sai, mano Então depois eu vou dar uma limpeza geral nele Vou passar um cotonete com um álcoolzinho isopropílico Ele vai ficar novinho em folha, mano Nossa, vai ficar novinho zeradinho Ele tá até aqui com um adesivinho de garantia, cara Pra ninguém abrir o videogame Então ele nunca abriu Muito top, mano Mas tá aqui o Pokémon Y O Pokémon Y ele não jogou muito não, mano Tem 17 Pokémon só, velho Mas esse Pokémon aqui é bonito, tá Esse Pokémonzinho aqui foi o Pokémon que começou a diferenciar, mano Olha o Caterpieerzinho, mano Cara, o Caterpieer era meu Pokémon preferidinho, velho Nos jogos antigos Porque ele virava Butterfree, né E ficava muito top, mano Tá, vamos mandar um leak aqui, velho Nossa, eu tô morrendo Eu já comecei com pouca vida Eu vou morrer Au É esse sapinho aqui que virou o Greninja, mano Nossa, esse Pokémon aqui é o Pokémon do Greninja, né, velho Nossa, esse aqui é muito top, velho Maneiro, maneiro Curti Olha, subi de nível Hehe, não morri, tome Minha vida vai encher também, provavelmente Vai não continuar batalhando Eu acho que não subiu de nível, não Achei que quando subia de nível Enchei a vida, cara É, eu vou de ralo, mano Enfim, bora sair do joguinho aqui, cara Pô, muito legal, mano Tem a camerazinha aqui, né, também Uma coisa que eu achei legal é que a câmera desse é em cima, né O que eu acho que é muito mais da hora Por algum motivo, o modelo mais novo A câmera no meio, cara Olha isso Não manda nada a ver, tá ligado Mas é, a camerazinha e tal Quem quiser ver um vídeo desse 2DS, mano É o último vídeo que eu postei antes desse Eu não vou mostrar muito o detalhe dele Porque eu já mostrei no outro vídeo Mas eu tô feliz, cara De ter pego esse 3DS aqui, mano Porque querendo ou não É um 3DS 100% original, né Eu nunca tinha pego um 3DS XL assim, cara Novinho e... É diferente, tá ligado, mano Se você pegar esse daqui e esse daqui Tu sente que esse daqui, ele... Não sei, ele é um pouco mais fraco, sabe Porque é uma carcaça modificada A maioria das vezes Não é tanto, não Mas dá pra sentir que esse daqui é mais original, velho Aí vem com dois joguinhos, né Os joguinhos a galera vende aí muito caro A galera vende esses jogos aqui por 100, 200 conto cada um Porque não lança mais, né Então eu gostei demais, mano Eu vou deixar esse Pokémon Safira aqui Porque vai ser o jogo que eu vou jogar nele Eu vou viajar, mano E eu acho que eu vou viajar jogando esse Pokémon Safira, mano Eu gosto muito desse jogo Eu acho que eu vou passar a viagem inteira só jogando esse Pokémon, velho Eu tava pensando em levar o 2DS na viagem Mas eu acho que eu vou levar esse daqui mesmo, cara E não, mano Esse daqui eu não vou desbloquear ele Não por enquanto Eu vou manter ele original mesmo Mas ele não tá atualizado Então se eu quiser eu consigo, velho Mas aí, ó Esse daqui tem uns detalhezinhos, ó Da Nintendo, ó Esse aqui não tem Na real tem meio pretinho, né Não sei, mano Eu não sei dizer qual que eu acho mais bonito, sabe Os dois são muito bonitos Mas é isso, mano Agora eu tenho dois Nintendo DSXL Eu tenho o New 2 DSXL, né Que eu vou usar pra jogar tudo que eu quiser Porque eu tenho 300 mil jogos aqui E esse daqui eu vou usar ele meio de originalzinho mesmo E pá Eu gostei Vou dar uma limpeza nele Vou deixar ele novinho Porque ele tá realmente novinho Ele só tá sujo mesmo E comenta aí o que vocês acharam da aquisição, mano Eu pensei assim, mano Vocês devem estar pensando Ah, Léo Pra que você vai querer vários Nintendo DS? É a mesma coisa que eu responder Por que eu vou querer vários teclados Então como eu tenho mais de 10 teclados Eu pensei Ah, é melhor eu ter 9 teclados e 2 DS Do que ter 10 teclados e 1 DS, né Mas é isso Comenta aí o que vocês acharam Comenta aí qual que vocês acham mais bonito Esse daqui pode ser mais novo Mas eu acho esse aqui mais bonito, velho Na moral E é isso, gente Até o próximo vídeo Quase que eu deixei cair no chão Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí o que vocês acharam da aquisição E é nóis, gente Falou Tamo junto Tchau